Como não perder tanto dinheiro investindo no Tesouro Selic? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, nosso Plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dias dos investimentos e repetindo sempre, seguindo as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Edgar Amazonas Filho, co-founder da Simetria, eu que estou aqui com você ao longo de 365 dias, já se passaram 100 dias, mas ainda tem muito tempo para você chegar também junto com a gente aqui no seu Plano 5 ou de repente o seu Plano 4 ou o Plano 6, não importa, tenho certeza que a gente vai te ajudar na sua trajetória aqui, na sua transformação em investidor realmente para a construção da sua liberdade financeira. Então o tema do nosso vídeo de hoje é exatamente como não perder tanto dinheiro investindo no Tesouro Selic, então vamos lá no nosso vídeo. Só um breve histórico aqui do nosso Plano 5, na verdade a gente está usando aqui os nossos aportes mensalmente, eu tenho aportado R$ 1.000,00 usando a nossa corretora aqui, a corretora do nosso Plano 5, usando 100% da nossa solução Quanti, que a gente desenvolve aqui também aqui na Simetri. A gente tem reservado aqui R$ 1.000,00, sendo que 80% são os aportes para a construção de um portfólio de liberdade financeira, vamos colocar dessa maneira, usando 100% da nossa solução Quanti, e 20% na construção da reserva de emergência. Sendo que a reserva de emergência, algumas pessoas, algumas influências financeiras, o pessoal que trabalha com setor financeiro, eles indicam primeiro construir a reserva de emergência, depois trabalhar nos investimentos para a construção da liberdade financeira. Eu já coloco os dois ao mesmo tempo, é a minha estratégia, se você acha interessante essa estratégia, você pode seguir, se não acha interessante, siga como você achar melhor. Mas enfim, o tema de hoje envolve Tesouro Selic, como não perder tanto dinheiro com o Tesouro Selic. E o Tesouro Selic exatamente é um das principais, ou o principal investimento que é utilizado para a construção de uma reserva de emergência. Eu mesmo tenho construído a reserva de emergência aqui do Plano 5, usando o Tesouro Selic. E aí, o que acontece? Envolve aí algumas coisas que você precisa entender para não perder tanto dinheiro com o Tesouro Selic. Aí você provavelmente está se perguntando, como assim não perder tanto dinheiro? Eu digo, é um investimento? É um investimento. Mas você precisa entender exatamente algumas coisas que podem te causar algumas perdas aqui no Tesouro. Mesmo no Tesouro Selic, que é um investimento que tem baixíssima volatilidade, baixíssimo risco, mas você pode perder dinheiro sim com ele. Vamos lá aqui na nossa lousa entender melhor essa questão. Então você pode perder dinheiro aqui no Tesouro Selic, Exatamente levando em consideração as taxas que estão envolvidas aqui. Eu vou colocar a taxa como um todo e essas taxas envolvem... Vamos colocar aqui IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, IRPF, que é o Imposto de Renda da Pessoa Física. Eu estou considerando o Pessoa Física aqui, tá? E também B3, né? A taxa da B3, certo? Para isso, essas duas aqui, primeira coisa, você tem que se livrar desse aqui, do IOF. Como é que você se livra do IOF? Eu vou mostrar aqui para vocês. Segunda coisa, Minimizar as perdas no Imposto de Renda, também é possível. B3, você pode zerar essa taxa aqui também, dependendo do nível de investimento que você vai ter. Vou mostrar aqui como é que faz o cálculo aqui na história toda. Nas duas primeiras, eu vou colocar aqui uma tabelinha, mostra exatamente essa situação, tá? Do IOF, a tributação do IOF, ele vai depender exatamente do número de dias que você vai deixar aquele investimento lá. parado, tá? Então, quanto mais tempo parado lá, menor vai ser a taxa lá do IOF que você vai pagar, tá? Aqui no caso, 96% da taxa do IOF, tá? Então, aqui, se você deixar um dia, se você deixar acima de 30 dias, no caso, 30 dias, pelo menos, você vai pagar 0%, 0% aqui no caso, não vai pagar IOF nenhum. É claro, se for uma reserva de emergência, a reserva de emergência pode ser usada a qualquer momento. A partir do momento que você está investindo ali na reserva de emergência, você, de repente, amanhã mesmo, você pode estar usando, ou hoje mesmo. Então, você vai, inevitavelmente, pagar IOF. Mas, nesse caso, entenda que, se você tiver algum controle sobre essa reserva de emergência, no caso, por exemplo, eu até falei, né? Vamos supor que você, aconteceu a emergência, você usa o seu crédito, cartão de crédito, depois compõe, usa o pagamento, usa o resgate do Tesouro Selic para bancar, para pagar o cartão de crédito. Seria uma estratégia, tá? E aí você se livraria do IOF, por causa dos 30 dias. Dependendo, obviamente, do seu cartão de crédito, a data de fatura, de fechamento da fatura. Mas, enfim, saiba que tem o IOF aí na história toda, tá? O imposto de renda, a taxa dele aí, ele é uma taxa regressiva, que a gente chama. Isso aí vai tender a mudar, né? Inclusive, o Paulo Guedes, ministro da Economia, está tentando mudar isso daqui, tá? Deixar fixo em 15%, mas, por enquanto, ela é regressiva. Sai lá de 22,5% para quem mantiver o dinheiro 180 dias e para quem mantiver de 181 a 360, 20%, que vai ser o nosso caso aqui, que a gente vai simular, de 361 a 720, 17,5% e acima de 720 dias, 15% de imposto de renda. Mas o interessante é que essa taxa de imposto de renda vai ser apenas sobre o ganho, tá? Não é sobre o patrimônio todo lá que você tiver no Tesouro Selic. Certo? Então, vamos lá falar sobre uma última taxa aqui, que é exatamente a taxa da B3, taxa de 0,25% ao ano. Tem uma notícia boa aqui que você pode ver a partir de 1 de 8 de 2020, ano passado, né? Agosto do ano passado, vai fazer um ano já, né? A gente não paga imposto de renda, ah, desculpa, não paga a taxa da B3, que é essa taxa de 0,25% ao ano, para quem tem lá 10 mil reais ou menos, né? Investido no Tesouro Selic. Para quem tem mais do que esses 10 mil reais, vai se cobrar 0,25% sobre esse excedente. Então, por exemplo, se você tiver 15 mil, somente os 5 mil reais vão cedir os 0,25%. E assim sucessivamente. Certo? Então, é assim que você pode minimizar as perdas no Tesouro Selic. Mas, além disso, eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa história do Tesouro Selic. Para isso, eu vou misturar aqui o Tesouro Selic, inflação, né? usando o exemplo do Big Mac, né? O Big Mac é exatamente o sanduíche ou o hambúrguer lá da McDonald's e reserva de emergência, tá? Você tem que entender essas duas coisas. Primeiro, que basicamente Tesouro Selic pode ser investido. É um investimento em que você vai perder dinheiro. Se você me acompanha aqui no Plano 5, você já ouviu falar. Eu falo sempre isso com relação ao principal inimigo do investidor é a inflação. Então, com a inflação, você pode perder. E a inflação não necessariamente vai ser aquela inflação que você vê lá sendo anunciada lá pelo Bonner, lá no Jornal Nacional, dizendo que vai ser 6,5% ao ano. Ela pode ser superior a isso aí. E eu estou utilizando o Big Mac aqui exatamente para você encarar essa verdade, né? Você pode, de repente, ter uma inflação maior que aquela que está sendo anunciada, certo? Então, vamos lá entender melhor essa questão. Pessoal, o vídeo ficou longo, então eu resolvi separar em duas partes, tá? Então, hoje, a gente falou simplesmente sobre as taxas, né? Que envolvem o Tesouro Selic, que são aí o IOF, Imposto de Renda, a taxa da B3. Então, a gente vai deixar o vídeo hoje por aqui. Amanhã, a gente está com uma continuidade, inclusive, através de exemplos, tá? Não perca amanhã esse vídeo. Então, por hoje, a gente fica por aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o like, deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã na continuação desse vídeo.